Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe o único desejo, matar. Essas são 20 declarações macabras feitas por serial killers. Número 1. Assassinato não é somente um crime de luxúria e violência, mas sim possessão. As vítimas são parte de você. Você sente a última respiração deixando seus corpos. Nesse momento, você olha em seus olhos. Uma pessoa nesta situação é Deus. Ted Bundy Número 2. Desejo que todos tenham um pescoço e eu tenha minhas mãos nele. Carl Pazram Número 3. Eu adoro o cheiro doce, rude e espesso de homicídio em lugar fechado. É a única maneira que eu tenho para me lembrar de que ainda estou vivo. Doutor Michael Swingle Número 4. Se eu as matasse, você sabe, elas não poderiam me rejeitar como homem. Isso é mais ou menos produzir uma boneca a partir de um ser humano e levar adiante minhas fantasias com uma boneca. Uma boneca humana. Com uma garota, fica muita coisa em seu corpo, mesmo sem a cabeça. Obviamente, a personalidade desaparece. Edmund Kemper Número 5. Durante uma entrevista, respondendo a pergunta O que você pensa quando vê uma menina bonita andando pela rua? A resposta honesta foi Eu imagino como sua cabeça ficaria em um espeto. Edmund Kemper Número 6. Eu adoro matar pessoas. Eu adoro vê-las morrer. Eu atiro em suas cabeças e elas se balançam e se contorcem por todo lugar e depois simplesmente param. Ou as corto com uma faca e vejo seus rostos ficarem muito brancos. Eu amo todo aquele sangue. Richard Ramirez Número 7. Vocês vermes me deixam doente. Vocês não entendem. Estou acima do bem e do mal. Serei vingado. Lucifer habita em todos nós. Richard Ramirez Número 8. Se você ama alguém, deixe-o ir. Se ele não retornar, Cássio e o mate. Leonard Lake Número 9. Eu somente estava me suicidando, mas sempre quem morria era o espectador. Dennis Nielsen Número 10. Bem, divertir-se é uma razão tão boa como qualquer outra. Dennis Nielsen Sobre o porquê de matar. Número 11. Eu gostava de dirigir pelos bolsões ao redor do país e pensar nas mulheres que eu depositei lá. Eu matei tantas mulheres que eu não consigo precisar quantas. Gary Hedway Número 12. Minha paixão era tão grande que eu queria possui-la. Eu queria comê-la. Se eu o fizesse, ela seria minha para todo sempre. E Sei Sagawa Número 13. O que eu fiz não foi por prazer sexual. Mais do que isso, trouxe-me certa paz de espírito. Andrei Chikatilo Número 14. Adoro matar pessoas. É mais divertido do que caçar. Porque o homem é o animal mais perigoso de todos. Assassino do Zodíaco. Número 15. No caso de Olliger, eu segui o sangue do seu ferimento na têmpora. E de Cher, da facada no pescoço. Da garota Schult, apenas lambi o sangue de suas mãos. O mesmo ocorreu com um cisne no Parque Hofgarten. Eu costumava vagar à noite pelo parque com bastante frequência. E, na primavera de 1930, notei um cisne dormindo na beira do lago. Eu cortei sua garganta. O sangue jorrou para o alto. E o bebi, sugando pelo corte. Peter Kirtan. Número 16. Depois que minha cabeça for cortada fora, eu aclamarei para que possa ouvir, pelo menos mais um momento, o som do meu próprio sangue esguichando do meu pescoço. E isso seria o prazer para terminar todos os prazeres. Peter Kirtan. Número 17. Quatro ou cinco camaradas e eu entramos em uma casa chinesa e prendemos todos no guarda-roupas. Nós roubamos as joias e estupramos as mulheres. Nós até ferimos uma grávida com a baioneta e arrancamos o feto pelo seu estômago. Yoshio Kodaira. Número 18. Não estou reivindicando um grande número. Diria que está entre 80 e 100, mas acima de 8 anos e 3 continentes. Uma prostituta afogada em seu próprio vômito, enquanto me observava desmembrar sua namorada. Não estou certo sobre o que conta como morte válida. Uma grávida conta como dois assassinatos? Pode ser confuso. Gerald Sheffield. Número 19. Depois que o medo e o terror do que eu fiz se foi, o que levou um mês ou dois, eu comecei mais uma vez. Eu senti uma espécie de fome. Eu não sei como descreve-la. Uma compulsão e eu apenas continuei fazendo, fazendo e fazendo novamente, sempre que a oportunidade aparecia. Jeffrey Dahmer. Número 20. Eu não pude impedir o fato de ser um assassino. Não mais que um poeta consegue impedir a inspiração para cantar. Eu nasci com o mal, sendo meu patrocinador. Ao lado da cama onde foi cuspido para dentro do mundo. E ele tem estado comigo desde então. Doutor H. H. Holmes. Ótimo. Número 20.